Fatos estranhos têm ocorrido em alguns jogos realizados no Rio de Janeiro. No jogo Vasco e Souza da Paraíba pela Copa do Brasil, realizado em São Januário, o Bordeirô mostra que do público total de 1.294 torcedores presentes, a maioria, 701, era de não pagantes em relação aos 593 torcedores que pagaram o ingresso. Mas não para por aí não, é quando a coisa começa a preocupar. Como é possível um torcedor comprar um ingresso de cadeira, assistir a um determinado jogo deste local e, posteriormente, este ingresso não constar no Bordeirô da partida? É possível sim. Isto ocorreu no jogo entre Tigres e Botafogo pela Taça Guanabara, no último dia 27 de janeiro, também em São Januário. Fui de cadeira. Eu e mais três amigos que estavam comigo, comprou um ingresso normalmente na bilheteria. Eu comprei meu ingresso de meia entrada, paguei 25 reais nele. E depois, no dia seguinte, quando nós fomos conferir o Bordeirô, como sempre fazemos, não havia nenhum ingresso sido posto à venda de cadeira e, obviamente, não foi nenhum vendido. É, isso nos causou estranheza e nós procuramos eminhar a história do público para poder fazer a nossa denúncia. Outro torcedor alvinegro, Fernando Lopo, chegou a tirar fotos da presença do público nas cadeiras. Não era público de jogo decisivo, mas zero, como consta no Bordeirô. Ali nas cadeiras devia ter um total de 50, 60 pessoas, já incluindo aí o pessoal do Tigres, que parecia estar trabalhando ali uns dois ou três. Diante de fato tão grave, o Ministério Público do Rio de Janeiro resolveu abrir uma investigação. O mínimo de prova, né? Isso aí já seria suficiente. Você falou em crime de? Falsidade ideológica. Isso é prisão? É, isso é um crime com uma pena de reclusão, se me parece, de dois a cinco anos. Teria que ver no Código Penal, não decora, não sei. Alguém tem que ser responsabilizado. Ah, tem. Tem, com certeza. Procuramos, então, a diretoria da empresa BWA, responsável pela confecção e venda dos ingressos no Campeonato Carioca. Foi emitido, de cadeira, sete ingressos de inteira a 50 reais e sete ingressos de meia a 25 reais cada um. Esse é o meu Bordeirô. Certo. No dele não aparece nada, só que aparece, e a arquibancada inteira, e a arquibancada meia, a soma desses sete de cada, sete de inteira e sete de meia, você entendeu? Quem faz o Bordeirô é a federação, não somos nós. Nós disponibilizamos o sistema para a federação e ela faz o fechamento. Eu não sei, dos sete ingressos de inteira e sete de meia, se algum desses, dos 295, foram devolvidos. Porque ele não lançou aqui, né? Certo. Ele comeu bola nisso daqui. E você vê que é um erro bem primário, porque nós estamos falando aí de uma diferença. Não, sete vezes cinco reais, 35 reais, mais sete vezes dez, setenta. Mais setenta. Se ele vendeu todos os ingressos que foram emitidos, o Bordeirô está errado em cento e cinco reais. O erro, então, aí é da federação? Na confecção. Não, cem por cento, na confecção do Bordeirô dela. Erro da federação. Certo, tá claro isso. Tá claro. Tchau. 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 Tchau.